vou mostrar pra vocês aqui o processador o porquê que eu falo que j5 prime j5 normal j5 metal trava processador quad-core processador quad-core de 1.19 1.2 gigahertz qual com 410 certo quad-core quad-core 4 lucas beleza que dá uma olhadinha gpu gpu adreno 306 certo esse é o problema quad-core para rodar jogos não é bom certo tem que ser no mínimo octa-core certo quad-core é ruim esquenta esquenta assim vamos nós para o jogo o jogo enquanto a gente tá aqui no jogo beleza vou configuração aqui não mexi em nada automaticamente já tá no suave ó certo automaticamente já está no suave se eu colocar no padrão no outro vai travar assim ele vai rodar normal aqui já falando que tá aquecido certo colocar aqui o modo squad vou só começar é só para vocês dar uma olhadinha na jogabilidade certo a galera aí fala aqui j5 j5 prime roda de boa roda liso roda no outra galera que é isso vamos ser honesto né para de tá com mentiras que não existe isso né processador quad-core desse nível e do nível do j5 normal do o nível do j5 prime vai travar sim vai travar sim vai travar sim não vem me dizer que vai rodar no outro sem travar aqui você tá mentindo demais faz isso não que é feio beleza aparelho só falta no mundo não abrir ó e lembra tá no suave o mesmo processador do prime o mesmo processador do j5 normal certo aqui é o j5 metal certo todos têm mesmo processador é só do quad-core é lento 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 para abrir lento para tudo e aí eu acho quando ele for iniciar o jogo já tô no avião e se iniciar né e olha o tempo para iniciar o jogo tempo a internet é bom viu minha internet é 30 megas é boa dá para rodar tranquilo e olha a demora eu acho que já deve estar no avião já passou do do lobby já com certeza porque eu não demora dessa todinha para iniciar é impossível muito tempo que eu não testava não testava jogo em aparelho aqui desse nível ó começou nem no lobby parou já cheguei praticamente aonde ó e como é bugue galera já tá descendo já e olha aí como tá alegre mano não olha isso aqui mano e olha isso aqui mano como vocês falam que não dá alegre no suave lembrando tá no suave e tem nada de padrão nada de outra galera e olha aí olha aí olha ali a torre por favor vamos ter consciência galera o meu deus velho eu sei que joga no aparelho desse aqui pega mestre você é mito é muito mito sério não tem como dizer que um aparelho desse aqui é bom você tá com dinheiro aí para comprar seu aparelho para jogar free um j5 metal vai jogar seu dinheiro no lixo e não dá não para rodar aí e pegar arranque não dá para rodar normal quebrar o galho mas se você for dizer que vai querer subir de patente pelo amor de deus não tem como é muito pesado a jogabilidade disso aqui velho horrível 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 de verdade não tem como dizer que o aparelho desse aqui vai ser bom para você jogar não tem como falar isso é muito ruim mano trava igual j5 normal trava igual j5 o meu deus velho o travo igual j5 prime trava com tudo o jesus eu quero chegar na trocação aqui para mim ver como ele se sai mais pior ainda a galera morreu bem aqui né vou lá e não tem como jogar nisso aqui não mano pelo amor de deus tá de brincadeira velho olha aí como é que a gente joga não mano por favor por favor galera vocês que tem j5 metal me desculpa velho se vocês sobem de ranking vocês são mito zero pelo amor de deus isso aqui não é nem celular mano para jogo não ele pode ser para redes sociais para alguma coisa mas para jogar pelo amor de deus decepção decepção mesmo é o mesmo j5 normal e o metal não comprem galera para jogar não certo fica minha indica aqui vocês viram aí né a jogabilidade terrível quem quiser gravar esse aparelho pode ficar à vontade mas eu de 0 a 10 ele tem 1 de pontuação valeu e até o próximo vídeo valeu e até o próximo vídeo